A paz é o caminho, mas a partir desse dia, isso é o caminho, o caminho, o caminho, o caminho, o caminho. A paz é o caminho, 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 o Amém. 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 Não, não é um menino não, mata uma direita. Não, mata uma direita não. Isso é sério, isso é sério. Ele já era juiz, não podia parar nada não. Ele já era juiz. Você vai adivinhar? Você vai adivinhar? Você vai adivinhar? É ele! É ele! É ele! É ele! É ele! É ele! Oi, ai! Pelo amor de Deus, eu mando as vozes, que está pegando de marcando. Esse é o canalzinho do que nós lhe damos no Brasil. E assim, a gente perdeu o menino. Vamos falar muito bem, a gente é bonita. Agora vai ser uma reunião, vai para a tua vida. Vai, banho! Só para você, gente, que vai.